Seja bem-vindo ao canal Douglas CPJ Informática e hoje eu te mostro como fazer essa adaptação para dar certo aqui ó, na antena da OGCOM, como colocar uma Rocket na antena da OGCOM, se liga no vídeo. Eu tive que fazer essa adaptação porque essa peça que veio aqui, parece ser para colocar uma antena da MicroTik, aqui vai uma RB, uma placa, alguma coisa assim, não instalei com esse modelo e eu precisaria instalar para o ubiquit, você pode ver que ela já veio furado tudo na lateral de lá e na lateral aqui ó, o que eu tive que fazer? Usar essa lateral aqui e fazer nosso buraco daquele canto, vou tirar aqui a placa e o que eu fiz? Eu passei fio de isolante nesses cantos aqui ó, esses pontos pretos aqui ó, são fio de isolante e adaptei, por que disso? Quando eu for apertar o parafuso, claro que eu não vou apertar com força para não danificar a placa, mas vai que né, está na lateral da placa e vai que fecha curto alguma coisa assim, então não compensa e deu certo o plano, encaixado aqui, fechei o adaptar aqui, porque filmar e encaixar uma placa não é uma manobra muito difícil, e agora vamos ver aqui dentro para vocês verem como é que ficou ó, aí como vocês podem ver ó, ficou dessa maneira aí ó, posso rosquear o dipolo aqui, rosquear o dipolo ali e plugar o cabo, e ficou bem firme ó, e essa parte da fio de isolante eu posso apertar aqui, não muito forte né, para não quebrar a placa, mas eu posso firmar ela aqui que ela não vai fechar curto em nada, ficou simplesmente perfeito, essa foi a adaptação que eu tive que fazer, se você tem alguma sugestão ou já fez aí, você que está vendo o vídeo, deixe nos comentários aí um vídeo linkado alguma coisa assim, porque eu procurei na internet como instalar uma Rocket na antena G-Com, que é essa antena grande aqui ó, e não consegui achar, esse foi o modelo que eu criei, vê se vocês conseguem achar alguma coisa aí, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo aí se foi útil para você, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.